Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e como eu tava com saudade de fazer essa introdução nesse quadro aqui, que é a série Deuses e Deusas, dentro do quadro A Origem das Mitologias. Eu sei que muitos de vocês me perguntaram aí nos últimos meses por que eu tinha parado com essa série, e eu nunca tive a intenção de parar no ano passado, quando eu comecei lançando aquele primeiro vídeo contando a origem dos Deuses e Deusas, e depois eu comecei com a Mitologia Egípcia, a intenção era ter continuado, mas depois que eu lancei o sétimo vídeo, várias outras prioridades do canal tiveram que ser passadas na frente, eu acabei me atrapalhando com um volume de trabalho muito grande, e a série foi suspensa por alguns meses. Mas no começo desse ano eu decidi que eu queria voltar, então como são roteiros que eu gasto um bom tempinho pra fazer, eu finalizei todos os roteiros sobre Deuses Egípcios que ainda faltavam, eles vão ser lançados hoje e nas próximas semanas, sempre aos domingos, e depois a gente continua com a Mitologia Nórdica, a Mitologia Grega, e muitas outras culturas que eu pretendo trazer pra esse quadro. Agora, pra facilitar a produção desse quadro, pra eu conseguir manter a frequência de um vídeo por semana, vocês vão notar uma coisa diferente. A duração dos vídeos tá um pouco menor do que os vídeos que eu lancei no ano passado, mas isso não quer dizer que eu tô trazendo menos conteúdo. É só porque antes os meus roteiros estavam ficando muito grandes, porque além de contar a história dos deuses, eu ainda tava respondendo perguntas específicas que vocês me mandavam pelas redes sociais. Então pra que os vídeos fiquem um pouco menores, eu não vou mais responder as perguntas nesse vídeo principal. Eu vou lançar o vídeo falando sobre os deuses primeiro, aí vocês deixem as perguntas e dúvidas pra mim aí nos comentários, e eu vou selecionar algumas pra responder em vídeos curtos, tanto aqui no YouTube Shorts, quanto no Instagram e no TikTok. Então não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Hoje eu vou falar então de alguns dos principais deuses guerreiros, dando destaque pra dois dos deuses mais fortes e praticamente invencíveis que existiam no panteão egípcio. Sem mais delongas, bora lá então! Vamos começar com o famoso deus crocodilo, Sobek, também chamado de Sebek ou Sobik. Sobek era visto como um importante deus da proeza militar, muito cultuado pelos guerreiros que se preparavam com a guerra, mas também por toda a população que se interessava pelos poderes de Sobek nas chamadas magias apotropaicas. E o que raios é uma magia apotropaica? Esse é o nome dado no estudo de mitologia a quaisquer rituais, feitiços ou crenças que servem pra afastar o mal, desviar os infortúnios e principalmente evitar o mal olhado. Então, se você tava se preparando pra ir lutar numa batalha onde todos os seus inimigos do outro lado estariam desejando a sua morte, nada melhor do que pedir a proteção desse deus crocodilo com a sua mandinga apotropaica. Seja na forma em que ele aparece com o corpo humano e a cabeça de crocodilo, ou em algumas representações em que ele aparece como um crocodilo por inteiro, Sobek era relacionado com os crocodilos do Rio Nilo, uma espécie nativa da África que era vista na antiguidade como um símbolo poderoso, e assim como vários outros animais, próximo da realeza. A primeira vez em que o Sobek aparece nos registros, inclusive, é no encantamento que relata que Sobek no passado se encarnou entre os egípcios como um poderoso faraó. Durante o Império Antigo, que teve início em 2700 a.C., o faraó Unis, também chamado de Unas, foi o nono e último governante da chamada Quinta Dinastia. De acordo com o que é relatado no livro dos historiadores James P. Allen e Peter Dare Manuelian, que eu consultei, Unis foi o primeiro faraó que teve os textos das pirâmides, aquelas coleções de feitiços e encantamentos, lembra? Esculpidos e pintados nas paredes das câmaras da sua pirâmide. E além dos encantamentos de costume que colocavam ele no mesmo patamar de Ra e Osiris, na intenção de arranjar um espaço pra ele na barca solar depois da sua morte, Havia também textos que informaram que o faraó era a encarnação viva do deus Tocodilo. Eu vou ler aqui um trechinho dos textos pra vocês. Unis é Sobek, de plumagem verde, com rosto alerta e frente erguida, aquele espirrando que veio da coxa e cauda da grande deusa à luz do sol. Unis apareceu como Sobek, filho de Neite. Unis comerá com a boca. Unis urinará. E Unis copulará com seu pênis. Unis é o senhor do sêmen, que leva as mulheres de seus maridos para o lugar que Unis gosta, de acordo com a fantasia de seu coração. Só de ouvir esse último trecho, a gente percebe que esse faraó Unis, hoje em dia, seria aquele heterotope escroto que se acha o último cara da balada. Mas brincadeiras à parte, esse trecho mostra então o outro lado do deus Sobek que ficou em evidência quando ele se encarnou nesse faraó. Sobek também era um deus viril da fertilidade. Inclusive, muitos historiadores acreditam que o nome Sobek seja derivado do verbo que indicava engravidar. E aí fica aquele paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que o crocodilo simbolizava para o homem essa potência fértil, se vocês assistirem o vídeo em que eu falei sobre os deuses do sexo no Egito Antigo, devem lembrar que a partir de 1850 a.C., as mulheres egípcias, para evitar a gravidez, utilizavam fezes de tocodil nas suas genitárias como um método anticoncepcional, já que funcionava como espermicida. Ou seja, tem tocodil para todos os gostos, para quem quer ser viril, para quem quer engravidar e para quem não quer. Agora, embora o Sobek fosse adorado desde o Império Antigo, ele realmente ganhou muita relevância durante a época do Império Médio, que foi entre os anos 2061 e 1785 a.C., principalmente durante a dinastia do faraó Amenerma III, porque esse faraó tinha um interesse particular numa cidade com um nome muito interessante, a cidade de Crocodilópolis. Sim, eu sei que pode parecer o nome de uma cidade de desenho infantil, mas Crocodilópolis realmente existiu e foi o centro mais significativo do culto a Sobek. A cidade, inclusive, tinha um crocodilo de verdade domesticado, considerado sagrado, que era chamado de Petsuchus. E esse Petsuchus era mantido num templo que tinha um lago especial pra ele, sendo alimentado diariamente pelos sacerdotes e adornado com pingentes de ouro e pedras preciosas. Quem não queria ter a moral desse crocodilo, hein? E assim, não era como se eles acreditassem que o Petsuchus era o deus Sobek, mas eles o enxergavam como representante do deus, e que de vez em quando o Sobek podia encarnar nesse animal por alguns momentos ou mandar mensagens através dele. E só um porém aqui sobre o nome da cidade Crocodilópolis, é importante lembrar que esse nome tá em várias fontes de historiadores, mas quando a gente estuda mitologia egípcia, quase sempre os nomes que a gente encontra nos livros são os nomes que os gregos deram pros elementos da cultura egípcia, que acabaram ficando mais populares. Então Crocodilópolis foi a forma como os gregos chamaram a cidade, sendo que os gregos e romanos também levariam pra sua cultura, em algumas regiões, esse culto ao crocodilo. O nome da cidade originalmente pros egípcios era Shedet, e ela corresponde ao que hoje em dia é a cidade de Fayum. Com toda essa importância e status de realeza que o Sobek ganhou, principalmente por causa de Crocodilópolis, a imagem dele acabou se fundindo com o deus Horus, uma das principais formas do deus Sol, sobre o qual já falei bastante no vídeo sobre a família solar. Em todo o seu aspecto de deus dos céus e da realeza, Horus também tinha uma vertente de um deus guerreiro, e muito da personalidade de deus da guerra de Sobek e Horus se fundiu. Isso fez com que a imagem de Sobek se aproximasse bastante dos reis do Egito, e que em algumas vertentes do seu mito, ele passasse a ser visto como uma divindade solar. E em alguns registros, o Sobek começou a ser colocado na tríade divina, a tríade de pai, mãe e filho, que é Osiris, Isis e Horus, havia casos em que a imagem de Sobek substituía a do Horus, e outros em que ele aparecia junto com ele como irmão. Mas na verdade, essa aí foi só a família que adotou o Sobek nessa época em que ele alcançou a fama. Originalmente, o Sobek era filho da deusa Niet, também chamada de Neite. E ser filho da deusa Neite trazia pro Sobek o caráter de um deus primordial. Vamos entender isso aqui. Como eu já disse várias vezes pra vocês, desde o primeiro vídeo sobre mitologia egípcia que eu lancei, não existe uma organização em formato de livro em ordem cronológica das crenças egípcias, o que faz com que existam diferentes versões dos mitos de criação, deuses fazendo papéis semelhantes e sem uma ordem de acontecimentos correta. Eu já contei nos outros vídeos sobre o mito de criação em que o mundo se formou pelo deus Pithar, em outros pelo deus Thoth, no mito principal da grande Enéride pelo deus Atun-Ra, e em meio a todas essas vertentes, muitas vezes nós temos citada Neite, uma divindade extremamente poderosa, que era a deusa do cosmos, do destino, da sabedoria e também da guerra. Um aspecto que ela iria passar pro seu filhinho com cara de jacaré. Neite foi a primeira dos deuses criadores, tendo criado o universo e tudo aquilo que ele contém, governando o funcionamento de todas as coisas. Alguns dos historiadores que eu consultei afirmam que o papel da Neite como deusa de criação não é excludente com os outros mitos de criação, porque em todos os mitos é sempre citado a existência das chamadas águas primordiais da criação, que antes do mundo existir, era um caos aquático primitivo chamado Num. E depois, essas águas tomaram forma, sendo a maior representação do rio Nilo. E pra esses historiadores, Neite nada mais é do que a personificação dessas águas primordiais de criação. Faz muito sentido então que Neite coloque um dos seus filhos pra habitar esse corpo de água, já que Sobek era então considerado um deus primordial por ter existido desde o princípio do mundo nesse rio primordial. E já que estamos falando da família formada por mamãe Neite e filhinho Sobek, vale a pena citar aqui que Neite não deu à luz a apenas um filho réptil, pois Sobek tinha um irmãozinho com cara de cobra muito famoso que foi citado em praticamente todos os vídeos de mitologia egípcia aqui no canal, a grande serpente Apep, chamada pelos gregos de Apophis, que era a personalidade do caos e oponente da luz. É interessante notar aqui que como mais tarde Sobek vai ser identificado com os deuses solares, tanto com Horus quanto com Ra, isso vai colocar Sobek e seu irmão Apep em lados opostos, um contra o outro, representando o embate entre o sol e o caos. E tem ainda a irmã de Sobek e Apep, da qual eu já falei no vídeo em que eu citei os deuses fúnebres, que é Serket, a deusa escorpião. Lá no vídeo dos deuses do Duat, eu expliquei que a Serket muitas vezes é chamada pra controlar o seu irmão Apep e impedir que ele destrua o mundo. Ou seja, nota-se que Apep é a fruta podre da família e que os irmãos Sobek e Serket são os filhinhos orgulho da Neite, que tem que tomar conta do irmão Serpente. Por fim, pra fechar aqui sobre o nosso querido deus Tocodilo, agora que já falamos da família dele, Sobek seria lembrado pelos egípcios, sobretudo os que iam entrar na guerra, como essa divindade agressiva e animalesca, extremamente violenta, capaz de inspirar uma ferocidade muito útil na guerra. O deus era inclusive chamado por muitos pelo epíteto, aquele de dentes pontiagudos, e até mesmo aquele que come enquanto a casala. Ou seja, ressaltando essa vertente feroz até mesmo em momentos mais íntimos. Porém, havia o outro lado de Sobek, de ser uma divindade protetora, como eu já comentei no início, contra más energias, mas também associado à cura, o que fez com que no passado muitos trouxessem pros seus tempos oferendas, como crocodilos mortos mumificados, ou ovos de crocodilo mumificados também. E dizem que pensando em deuses da guerra, só havia uma divindade capaz de se igualar e provavelmente superar a ferocidade e a ira de Sobek. Uma deusa que, assim como ele, trazia com ela duas vertentes, a de guerreira feroz e a de cura e proteção. Tô falando da Sekhmet, a deusa leoa, divindade da guerra e da vingança. Você vai encontrar algumas fontes chamando ela de Sekhmet, outras de Sakhmet, e ambas estão corretas. E se você já assistiu ao vídeo dos deuses egípcios do amor do sexo, vai lembrar que eu já falei da Sekhmet quando eu comentei sobre os mitos de Hathor e Bastet. Afinal, essas três deusas são reconhecidas como uma trindade, onde as três estão fortemente conectadas, como se fossem aspectos diferentes uma da outra. Enquanto Bastet, na sua forma de gato, trazia a noção de um felino mais gentil, relacionado ao amor, a família e proteção do lar, Sekhmet era o felino voraz, protetora dos guerreiros e com sede de vingança. Já na história de Hathor, como eu já comentei no outro vídeo, ela se torna Sekhmet naquele mito da destruição da humanidade, no qual o deus Ra decidiu destruir os mortais que conspiraram contra ele, e pra isso transformou a deusa Hathor na deusa Sekhmet, que veio destruir a humanidade e se fartar do sangue das suas vítimas. Eu não vou entrar muito a fundo dos detalhes desse mito aqui, porque eu já expliquei ele em detalhes no vídeo em que eu falei da Hathor e de como surgiu o famoso festival da bebedeira. Porém, pensando na deusa Sekhmet, existe uma variação do mito da destruição da humanidade, diferente daquela em que ela é transformada de volta em Hathor com aspectos mais positivos relacionados ao amor. Nessa variação, depois que Sekhmet é enganada pelos deuses e pelos homens, que fazem ela ficar bêbada com cerveja disfarçada de sangue, ela fica furiosa e abandona o Egito. Mas tinha um problema nisso. Lembra da função de olho de Ra, que eu já expliquei? Que é aquela função em que uma deusa atua como a contraparte feminina do deus Sol, sendo ao mesmo tempo sua mãe, irmã, consorte e filha. Tendo essa ligação forte com a deusa Hathor, houve uma época em que Sekhmet estava entre as deusas mais importantes que agiam como olho de Ra. Ela agia como a manifestação vingativa do deus Sol, e diziam que ela era capaz de soltar fogo e que os ventos quentes do deserto vinham da sua respiração. Com toda essa importância da deusa, é dito que quando ela ficou puta com a galera e abandonou o Egito, a sua partida fez com que o poder do Sol diminuísse drasticamente. E aí, quando tem tretas de família, quem é o deus inteligente e diplomata que eles têm que chamar? O sábio deus Toth. O Toth viajou atrás da deusa Sekhmet, conversou com ela, falou, minha querida, eu sei que seu pai não é fácil, mas o Egito precisa de você. E aí a Sekhmet deu ouvidos ao Toth, voltou para o Egito e restaurou o Sol em toda a sua glória. Num dos livros que eu consultei do arqueólogo Richard H. Wilkinson, é dito que em algumas regiões do Egito, falava-se das pragas de Sekhmet, muitas vezes chamadas das servas de Sekhmet ou mensageiras de Sekhmet. Como ela era uma deusa da guerra, ela poderia enviar essas pragas para civilizações ou comunidades inimigas para ajudar que os seus protegidos se sobressaíssem. Mas havia um lado forte da Sekhmet, no qual ela era chamada para curar e afastar doenças. E sobre a família da Sekhmet? Como olho de Ra, ela era considerada uma das várias filhas do deus Sol, mas ela também se casou para ter a sua própria família. Em uma das vertentes, era dito que o seu marido era o deus Ptah, o patrono dos artesãos e arquitetos, que em um dos mitos de criação do Egito Antigo, foi o criador de tudo que existe. E aí, olha só que interessante essa comparação. Dois dos deuses guerreiros mais simbólicos, que são o Sobek e a Sekhmet, estão intimamente relacionados nos seus mitos com deuses que representam a criação e organização do universo. Sobek é filho de Neite e Sekhmet é esposa de Ptah. Isso leva alguns historiadores a analisarem como os egípcios aparentemente conectavam a noção da guerra como algo atrelado à criação do mundo e organização do universo, o que na verdade é algo bem comum em todas as civilizações da Antiguidade que enxergavam a guerra como algo necessário para a expansão e sobrevivência. Na cidade de Memphis, havia ainda uma tríade de deuses cultuados em destaque, que eram pai, mãe e filho, Ptah, Sekhmet e o filho Neferten. Esse filho da Sekhmet, Neferten, foi originalmente escrito nos textos das pirâmides como uma flor de lótus na criação do mundo que surgiu das águas primordiais. A partir daí, ele representava tanto a primeira luz do sol, quanto o cheiro da flor de lótus azul egípcia. É dito que ele foi colocado no mundo para iluminar e embelezar a terra, fazendo de Sekhmet e Ptah uma mamãe e um papai muito orgulhosos. E por fim, para encerrar falando de mais um deus guerreiro, é possível encontrar em registros do Império Novo, a partir de 1580 a.C., um outro filho de Sekhmet, que é o deus Mahahres. Mahahres era um deus leão associado à guerra, à proteção e ao clima. Ele foi um dos deuses guerreiros escolhido para lutar contra o arqui-inimigo de Há, que era a grande serpente. Então, durante a viagem noturna de Há, o Mahahres ia ajudar o seu vovô na sua luta diária. Às vezes, Mahahres era retratado segurando uma faca, preparado para a batalha, mas às vezes também aparecia segurando um buquê de flores de lótus, representando a sua ligação com seu irmão Nefertum. E do culto do deus Mahahres, surgiu o costume de manter leões mansos em um templo em Taremo, um templo adjacente ao da deusa Bastet. Esse nome da cidade Taremo significava terra dos peixes, mas com o passar do tempo, a figura do leão seria de tanto destaque no local, que o nome grego dado para Taremo foi Leontópolis. E por um bom tempo, Leontópolis se tornou o nome mais registrado pelos historiadores. A questão principal era que cidades como Leontópolis e Crocodilópolis eram símbolos de força para a população, para um povo que, mais do que nos seus arcos e flechas, nos seus machados, nas suas lanças de cobre, depositavam sua confiança, acima de tudo, nos deuses. Nas artes e literatura egípcias sobre guerra, o faraó era retratado andando à frente do exército. E embora haja evidências reais de que alguns faraós realmente faziam isso, o símbolo verdadeiro dessa imagem na antiguidade era de que os deuses guerreiros encarnavam nos seus líderes e lideravam este povo. Bom, cambada, por hoje é só. Ainda há muitos outros deuses pra se falar, esses não foram todos os deuses guerreiros, apenas alguns dos principais. Então fica de olho, porque nas próximas semanas eu volto com esse quadro falando de deuses da magia, deuses festeiros e muito mais. Deixa aí nos comentários as suas considerações e também as suas dúvidas e perguntas pra eu responder em conteúdos curtos das minhas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!